O Ministério Público Federal pediu explicações à Caixa Econômica Federal sobre o bloqueio do abono salarial para clientes com dívidas. A Caixa teve que explicar o bloqueio do abono salarial de uma mulher de Porto Alegre. A cliente ficou com o benefício bloqueado até a negociação de débitos com o banco. A instituição informou que, contratualmente, os depósitos realizados nas contas respondem pelas dívidas do titular, sendo que o bloqueio é realizado de forma preventiva até o pagamento. A terceira Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal quer informações porque o bloqueio não teria amparo legal e o banco não agiu conforme previsto em contrato. Também foi pedido que a instituição financeira informe se há um percentual máximo para a realização dos bloqueios e se houve inclusão da informação nos atuais contratos.